Música Estamos aqui na Vila Irmã Dulce, região sul de Teresina, na residência do Sr. Florencio. O Sr. Florencio está passando nesse momento por uma situação muito triste. É que a sua filha, de apenas 15 anos de idade, ela foi levada pela família do seu namorado para uma viagem a passeio até a cidade de Parnaíba. Quer dizer então que agora o Sr. recebe a notícia que a sua filha, ao invés de estar na cidade de Parnaíba, assim como o Sr. ficou sabendo quando ela saiu daqui da sua casa para ir viajar, ela já estava em uma cidade, já no estado do Ceará, e que ela teria morrido com um tiro de espingarda na cabeça, é isso? É, com certeza. Mas o Sr. pode ter um armador dessa altura aqui, ó. Dessa altura... O armador. O armador, né? Hum. E o Cão vai explicar, o cabalão não é aqui. Como é que essas espigas foram na cabeça dela, que ela vai botar um pão de rede aqui e a espalda na cabeça dela? Olha, o que o Sr. Florencio está querendo explicar para a gente, que os familiares do namorado dela, passou aqui para o Sr. Florencio e a família dele, é que a filha dele teria tentado armar uma rede em um armador, que no qual, nesse mesmo armador, tinha uma arma espingarda e pendurada. E é por isso que ele está mostrando assim na parede, ele está querendo mostrar que a altura padrão de um armador é essa aqui que ele está colocando a mão. Coloca aí, Sr. Florencio. Mais ou menos isso, e que uma espingarda, por ser uma arma longa, não teria como ela atingir, mesmo com o disparo acidental, a cabeça da jovem, né? Pela posição, essa espingarda ou iria disparar para o chão, acertando o pé da vítima, ou iria então disparar para cima. E aí então a sua filha tinha só 15 anos de idade? Só 15 anos de idade, 17. E o namorado dela, ele também é menor de idade? Quer dizer então que esse possível acidente com essa arma aconteceu no sábado pela manhã, aparecendo no Facebook, no WhatsApp, que a filha do senhor estava morta, na cidade de Sobral, do Ceará, até então o senhor, como o pai dela, não sabia de nada? Não, senhor, não, não. E o senhor ficou sabendo quando, como e que horas? Quatro horas da tarde que vinha dizer que a gente estava hospitalizada, para ir sobrar. Do namorado. No caso foi a irmã do namorado dela que falou para o senhor? Fui aí buscar, pedi o documento da minha, o meu e da minha mulher. Aí eu peguei, a mulher ficou desesperada, que foi aí sozinha, não beijou muito com eles. Quando cheguei, pedi a sobra, disse que a gente estava morta. A minha mulher ficou desesperada, pai negra, para o palácio de cultura da minha mulher que a minha mulher está morta. Quer dizer, é uma história, uma notícia que o senhor nunca imaginou. Não tem cabimento, não tem cabimento de um negócio desse, senhor. A filha do senhor, uma jovem, uma adolescente de apenas 15 anos. Uma criança, tinha tudo pela frente, tudo pela... Saiu aqui da sua casa apenas para um passeio, o senhor confiou. Confiei, confiei, sim. E aí quando, de repente, o senhor fica sabendo só dessa notícia, que o senhor vai receber a sua filha dentro de um caixão. Agora, 10 horas para chegar, como é que eu vou me seguir? A mulher está acabada, eu estou aqui quase morto. E o senhor tem informações de como era o relacionamento da sua filha com o namorado dela? Se eles brigavam, como que vinha acontecendo o relacionamento deles? Rapaz, eu não tenho... Eles estavam brigando, eu não conheço. Só que, quando terminava, ele ficava insistindo para voltar. Era até 11, 12 horas, 1 hora da manhã. E ele no Facebook pedia para voltar. Então, com frequência, eles terminavam o namoro, voltavam a namorar, terminavam de novo. Idas e voltas. Era desse jeito. Agora ele tinha terminado. Quando o domingo, a mãe já chamou ela para a casa dele, de lá, aí já voltaram e nos namoraram. Quer dizer, então, que há poucos dias eles estavam com o namoro terminado. Estavam com o namoro terminado. E aí voltaram e viajaram. Domingo, aí voltaram e viajaram na quinta-feira. Aí aconteceu uma tragédia dessa aí. No caso, o senhor não acredita que a morte da sua filha teria sido de forma acidental? Não, quero planejar. Foi planejar disso aí que não pode mesmo. Se não tem cabelo, vai vir a espiga ataca, vem aqui de um armador desse e vai disparar na cabeça da menina. Se a espiga ataca, ela atira para o chão, ela está para o teto. Se ela tiver para cá, ela atira no teto. O senhor Florencio está aqui na sua residência. Várias pessoas se encontram aqui na residência também, na casa dele, na Vila Irmã Lúcia. Esperando a chegada do corpo que está previsto aí para as 10 horas da noite desse domingo. Então vai ficar impunho isso aí. Quem perdeu foi eu. Perdei minha filha de 15 anos. Tinha tudo pela frente. Estava fazendo curso agora, dizia que ele ia me ajudar agora logo, ia trabalhar para me ajudar. E agora? Ela perdeu a vida. Quem foi que perdeu? Só eu. E ela foi embora, né? Ela perdeu a vida.